E aí, gente? Eu resolvi aqui trazer pra vocês cada episódio que eu assisti de Black Mirror. Eu vou pegar e vou fazer alguma análise, os que eu achar bem interessante, né? Que é difícil não achar interessantes esses episódios. E eu vou trazer pra vocês, porque já que essa série é uma série que ela não tem, uma continuação, eu posso fazer análise de cada um sem ter assistido todos. Eu vou falar agora sobre Sam de Onípero, que é da terceira temporada, o episódio 4. Esse episódio já tinha assistido há muito tempo, lá em 2015 e 2016, e já tinha me chamado bastante atenção. Ele começa... é que todos esses episódios têm um baita plot twist, né? E esse não é diferente, porque a gente tem uma menina que ela é bem tímida, e bem na dela, que aí ela começa... ela começa ali a viver nessa cidade, e o nome dela é York. Ela se veste bem... bem... de um jeito bem reservado para a época. Ela até parece que saiu ali dos anos 50, ou uma época, assim, bem reservada, e ela tá ali nos anos 80. Ela tá numa discoteca, coisa que ela nunca tinha feito, e ela acaba conhecendo a Kelly, que já é uma moça super despojada, super ambientada, e que todo mundo conhece. Então, no começo, essa York, a gente meio que pensa, sabe? Mas tem alguma coisa de errada. E eles não podem passar da meia-noite. Meia-noite acontece uma coisa nessa cidade que muda tudo. Então, ela fica ali conversando com a Kelly, e a gente sente que tem alguma coisa ali. Esse é o plot ali do negócio, né? E, na verdade, no plot já entrega um baita spoiler, que eu vou falar aqui. Eu não ia falar, mas se vocês lerem o plot, vocês vão receber esse spoiler, que elas acabam se envolvendo, tanto emocionalmente, quanto sexualmente. Só que depois da meia-noite, alguma coisa muda. Esse é o plot. Agora, eu vou começar aos spoilers. Achei muito interessante, porque é uma coisa que dá muito o que falar, dá muito o que debater. Só que, ao mesmo tempo, é complicado, porque é bem o que acontece ali na série, que tu vai, atualmente, vai pra esse lugar. Tu pode ter morrido, mas aí tu vai viver eternamente lá. E a Kelly questiona a York, porque a York tá morrendo. E a Kelly diz, tá, mas tu vai querer viver eternidade nesse lugar. Tu vai acabar que nem aqueles outros lá, que tem que ficar fazendo coisas bizarras pra mudar, porque tu não aguenta mais o tédio de sempre estar fazendo a mesma coisa. E tem uma exceção, que a meia-noite, o que que acontece? Que eles mudam de décadas. Então, eles vão pros anos 80, 90, 2000, isso é muito legal. E aí, acontece que a York tá ali num neito de morte já, e a Kelly acaba descobrindo que ela nunca viveu, que aos 20 anos os pais não aceitavam que ela era lésbica, né, naquela época. E ela sofreu um acidente, ficou tetraplégica, e ficou daquele estado ali, vegetativo, parece que ficou vegetativo mesmo. Então, ela nunca viveu, e lá era um lugar que possibilitava ela de viver. Já a Kelly teve toda uma vida, foi casada, teve filhos, acabou perdendo a filha. Então, ela não via sentido ficar vivendo ali, porque ela já tinha vivido, né, a vida dela. A York, não. Então, é uma coisa que dá muito o que falar. E no final do episódio aparece um painel cheio de luzinhas que significavam memórias de pessoas que estavam lá. Então, até que ponto que é legal ficar vivendo, e até que ponto que aquilo cansa, né, que aquilo fica tedioso. Porque isso sempre foi uma discussão que ser imortal talvez não seja tão legal assim, porque começa a perder o sentido, tu começa a ver todo mundo morrendo, né, tu começa a ver que é difícil ter uma coisa que te chama atenção, porque tu já passou por tudo. Então, esse episódio veio meio que pra questionar isso, mostrar que legal isso, né, mas também pra questionar essa questão.